Saliva pra decifrar tua língua nua Eva, massa, serpente, a boca crua Dentes pra comer tua fome Sonhos para te dar nome Agulhas, alfinete, estrelas no bolso da calça Eu me sinto tão sua, tão verdadeira, tão falsa O frio da primavera, o arrepio, o desencanto No quarto da princesa do Marrocos Entre facas, garfos, copos A maldição se diz encanto Saliva pra decifrar tua língua nua Eva, massa, serpente, a boca crua Dentes pra comer tua fome Sonhos para te dar nome Agulhas, alfinete, estrelas no bolso da calça Eu me sinto tão sua, tão verdadeira, tão falsa O frio da primavera, o arrepio, o desencanto No quarto da princesa do Marrocos Entre facas, garfos, copos A maldição se diz encanto O sim do céu escorre, o não do chão pra dentro Afundo-me, me findo em ti, descubro-lhe, escondo-me O sim do céu escorre, o não do chão pra dentro Desmancho-me, alarmo-lhe, circundo-te, serpente-se Equilibrista das vidas frágeis e das sementes Dos lábios ágeis com que tu mentes Dos nove pratos de porcelana Se quebra, te vejo clara e desarmada Deu uma joia rável, mas só te enfeitas De peso e pranto e na ferrugem brilha teu canto O sim do céu escorre, o não do chão pra dentro Afundo-me, me findo em ti, descubro-lhe, escondo-me O sim do céu escorre, o não do chão pra dentro Desmancho-me, alarmo-lhe, circundo-te, serpente-se Deságua em sal, aterro o céu De graça em graça se desgraça Deságua em sal, aterro o céu De canto em canto, desencanto O sim do céu escorre, o não do chão pra dentro Afundo-me, me findo em ti, descubro-lhe, escondo-me O sim do céu escorre, o não do chão pra dentro Desmancho-me, alarmo-lhe, circundo-te, serpente-se O sim do céu escorre, o não do chão pra dentro Afundo-me, me findo em ti, descubro-lhe, escondo-me O sim do céu escorre, o não do chão pra dentro Desmancho-me, alarmo-lhe, circundo-te, serpente-se